Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de automaquiagem. Para sabermos algumas dicas sobre este assunto, eu converso agora com o maquiador Ivo. Olá Ivo, tudo bem? Seja bem-vindo ao Portal Educação. Muito obrigado pelo convite, espero dar uma dica de maquiagem para vocês. Ivo, você poderia demonstrar como é a preparação da pele para receber a maquiagem? Aí a questão de demaquilar, limpar e tonificar? Gente, o primeiro passo é demaquilar toda a pele. Se você estiver maquiado, remover toda a pele, toda a maquiagem daqui para cima. Depois aqui a zona T toda para baixo. E as laterais todas para as orelhas. Segundo passo seria, então, passar um sabonete líquido ou um tônico facial para remover todo o resíduo do demaquilante. O tônico não é muito legal passar muito próximo da área dos olhos, que tem um pouquinho de álcool, pode ser que arde um pouquinho. Depois, por último, vamos tonificar a pele para fazer com que volte a pele normal. Quanto mais limpa a pele, mais bacana a maquiagem. Muito tempo mais ela vai durar. Ok, Ivo, muito obrigada. A gente fica por aqui. Acesse a próxima parte da videoaula para você conferir mais informações sobre automaquiagem. Eu espero você! Acesse abaixo para mais informações sobre o curso. www.ímano.net.at Acesse abaixo para mais informações sobre consigdense. E aí www. 1979asteford.com E aí E aí E aí E aí Obrigado.